Bom dia! Antes de mais, agradecer a oportunidade de participar neste décimo congresso de investigação qualitativa com a revisão sistemática da literatura intitulada Necessidades e Preocupações Maternas no Período Pós-Parto. Um trabalho que foi realizado pelos autores Regina Rasteiro e pelos professores doutores Eduardo Santos e Emílio Coutinho. O período pós-parto é um período intenso para a mãe que recupera da gravidez e aprende a lidar com o novo ser na sua vida. É um período de cansaço, de dúvidas e de preocupações e é da competência do mesmo enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica cuidar da mulher no período pós-natal, definir estratégias para aumentar a competência materna, dando resposta às suas necessidades. Daí a relevância de se conhecerem as preocupações e as necessidades das mães neste período. Este estudo, cujo protocolo está disponível para consulta no Próspero e cuja estratégia de pesquisa se baseou no método PICO, tem como objetivo identificar as necessidades e preocupações maternas durante o primeiro ano pós-parto. Estes foram os critérios de inclusão e de exclusão definidos para selecionar os artigos que fariam parte desta revisão sistemática da literatura. De um total de 2.519 artigos, ficaram apenas 20 artigos qualitativos que deram corpo a esta revisão sistemática da literatura. Esta revisão permitiu desocultar necessidades maternas às quais estão associadas preocupações, nomeadamente a necessidade de recuperação física e psicológica, a necessidade de desenvolvimento de habilidades e de sensação de confiança no cuidado do recém-nascido, a necessidade de informação, de uma vida conjugal e sexual satisfatórias, a necessidade de apoio familiar e social e a necessidade de apoio dos profissionais de saúde. Quanto às limitações, os artigos incluídos foram realizados em países distintos, com políticas de apoio à maternidade distintas, o que pode influenciar as vivências maternas e, por outro lado, as suas amostras são reduzidas, pelo que não permitem generalizações. Sugere-se, então, incidir em investigação no nosso país, desocultar também as vivências do PAE neste período e verificar se os programas de recuperação pós-parte não são promovidos por falta de adesão das puérperas ou se estas não participam por existir uma lacuna na oferta de cuidados mais especializados. Sugere-se que os enfermeiros especialistas construam um plano personalizado de cuidados a cada mulher e suas famílias, baseados nas suas necessidades e preocupações específicas, assim como adequuem os programas de preparação para o nascimento para que no período pós-parte as expectativas maternas não sejam defraudadas pela realidade e implementem programas de recuperação pós-parte e realizem visitas domiciliárias às mães e aos filhos. Estas foram as referências bibliográficas usadas na construção do artigo referente a esta apresentação. Esperamos que tenham gostado. Obrigada!